Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu trouxe uma maquiagem assim bem, bem simples mas com uma carinha de verão pra você tentar ir em casa e depois de me contar Hoje eu fiz uma maquiagem completa com todos os produtos, desde a preparação da pele até a finalização com o objetivo de mostrar pra você que a maquiagem não tem mistério nenhum e a gente tem que ter um determinado cuidado pra não sobrecarregar a pele madura Antes de mais nada, não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo Aqui você encontra conteúdo de moda e beleza pra mulher madura Utilizando os produtos corretos, a quantidade certa e aquele toque de cor, você pode obter uma maquiagem que vai fazer diferença que vai deixar o seu rosto muito mais iluminado e mais radiante Confere agora passo a passo aonde eu vou explicando pra você em detalhes como foi utilizar esses produtos Bom, o rosto tá totalmente limpo Vou aplicar agora o creme anti-sinais da Nivea e depois o Serum Detox da Face Beautiful Esse é um produto vegano com esferas de vitamina A e E Aplico em todo o rosto, fazendo massagens E após isso, eu faço a aplicação da Bruma Iluminadora Ela tem várias partículas de brilho e aí tem que sacudir bastante pra misturar todo o produto Depois eu aplico borrifadas e deixo secar pra dar o glow que eu quero na make Aplico uma camada do CC Cream da Oceane Ele é ideal pra dar uma nivelada e deixar sua pele mais lisinha Tem fator de proteção 40 E olha, tô aplicando com batidinha sobre a pele pra não remover essa camada de glow que a Bruma deixou por baixo Corretivo da Toque de Natureza É um corretivo denso E aí eu gosto de fazer a aplicação nas áreas que eu quero esconder com essa espondinha molhada com água filtrada E aí a camada fica bem mais leve E as batidinhas também pra não remover as camadas que eu tô criando e espalhando todo esse produto A base é a Mash Master da MAC É uma base com cobertura leve que se adapta também à cor da pele E aí ela consegue mostrar no fundo o brilho que a Bruma deixou com as suas partículas Ideal pra o que eu quero como cobertura Vou aplicar o iluminador sem selar a pele A ideia é que esse iluminador fique bem mais forte, mais ativo Porque é uma maquiagem mais glow E principalmente esse blush da Bourjois Que também tem partículas de brilho Ele é esse tom salmão lindo Que eu aproveito e aplico também nos olhos Pra fazer como sombra E aí olha, tudo com muito brilho E esse tom pêssego bem suave Vou utilizar esse quarteto de sombras da MAC E a cor preta vai ser o meu delineado Então eu vou trabalhar É super fácil Principalmente pra quem tem as pálpebras mais Com mais linhas de expressão Que estão mais flácidas É perfeito, o delineado fica ótimo E aí eu utilizo essa cor também na parte de baixo Juntamente com o blush Pra dar esse tom mais quente nos olhos E o contorno serve pra deixar o rosto assim Mais anguloso E mais harmonioso O meu é oval E aí os pontos focais são Laterais do rosto Testa E também o queixo E se você não tiver um pincel específico Pra pentear suas sobrancelhas Que tal utilizar aquele aplicador velho Da sua máscara de cílios A máscara de cílios Eu vou utilizar essa 2 em 1 da Tango Utilizo o passo 2 Que dá volume E depois utilizo o passo 1 Que ela deixa os cílios assim Mais alongados E mais definidos Claro e evidente Que a gente não deve esquecer da parte de baixo E pra finalizar Esse batom da Boticário Que é um batom com ácido hialurônico Que dá uma super cobertura E ainda recupera os lábios Então é isso Espero muito que você tenha gostado Do vídeo de hoje E se gostou Não deixe de curtir E se inscrever aqui no canal Então é isso Grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau